Música 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 E na luta, estalou ele, perto E no pessoal, rodilho E na sua coluna, vem a fim Obrigado pessoal, obrigado perfeitamente Obrigado seus pensares Obrigado a minha lei, que é a dança de cultura E vai ser a dança de cultura E na sua saúde E a senhora, esse futebol não torneu De água preta, do milagre E na sua coluna, de água Do milagre 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 E na sua coluna E na sua coluna, você é cinco anos para mim Do milagre Do milagre A CIDADE NO BRASIL